Oi pessoal, bom dia. Ontem aqui deu uma chuva muito forte, a gente quase perdeu o açude. O açude ali de cima quebrou a barreira. Quase perdeu três açudes. Se aquele arrebentasse, esse aqui ia embora. Esse outro aqui também. Aí agora a gente vai dar uma reforçada ali na estrada ali, que o açude também do outro lado, a água passou por cima da estrada. A gente vai ver se dá um jeito ali, para da próxima vez que chover forte, a água não passar por cima de novo. E aí E aí E aí Olha o estrago que fez na estrada. Aqui foi preenchido tudo de palha. Agora a gente está colocando barro. Aqui foi preenchido. 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 Não tem nada de ver. Tem nada de ver. É o que? Vou tapar esses buracos todos. Tá finalizando. Serviço na estrada. Ficou, agora vai impedir mascar a água desse daqui passar pra cá caso chova forte.